Jonatas Kep, o número 1 de Recife. E ele tá no viva voz, ouvindo você falar de nós, ele falou pra te falar, se você não tá fazendo amor a gente tá. E ele tá no viva voz, ouvindo você falar de nós, ele falou pra te falar, se você não tá fazendo amor a gente tá. A favorita. Achou mais um amor comum, que não chega aos pés da nossa história, mas eu achei que ele fez o que cê tá me prometendo agora. E ele tá no viva voz, ouvindo você falar de nós, ele falou pra te falar, se você não tá fazendo amor a gente tá. E ele tá no viva voz, ouvindo você falar de nós, ele falou pra te falar, se você não tá fazendo amor a gente tá. E ele tá no viva voz, ouvindo você falar de nós, ele falou pra te falar, se você não tá fazendo amor a gente tá. Jonatas Kep, o número 1 de Recife Cara, me deixa em paz Tu ainda não entendeu Que eu não te quero mais É bem melhor pra você Me esquecer Eu já falei Eu já falei Eu não quero te ver É bem melhor pra você Me ignorar Acorda pra mim Para de me perturbar Pra tua cara eu fiquei com nojo Eu fiquei com nojo Não quero te ver Me pintado de ouro Pra tua cara eu fiquei com nojo Eu fiquei com nojo Onde tinha amor hoje só tem desgosto Pra tua cara eu fiquei com nojo Eu fiquei com nojo Eu fiquei com nojo Não quero te ver Pra você me esquecer Pra você me esquecer Eu já falei Eu já falei Eu não quero te ver Pra tua cara eu fiquei com nojo Pra tua cara eu fiquei com nojo Eu fiquei com nojo Eu fiquei com nojo Priscila Senna Jonatas Kepp Jonatas Kepp O número 1 de Recife Por que não me atendeu? Eu achei com nojo Uma foto sua E essa do seu lado não sou eu Olha na minha cara e me disse Estava me traindo Otária Otária Olhar Olha pra mim Ver se eu sou otária Chegou tão tarde e me deixou em casa Bebe tá achando que eu sou otária Sentimento Sentimento Porque não me atendeu quando você tava com seus amigos Mas disse as ligações, vim com comigo Chego em casa fingindo que nada aconteceu Me disse estou mentindo, me enviaram a foto sua E essa do seu lado não sou eu Olha na minha cara e me disse estava me traindo Otária, olha pra mim e vê se eu sou otária Chegou tão tarde e me deixou em casa Deve tá achando que eu sou otária Otária, olha pra mim e vê se eu sou otária Chegou tão tarde e me deixou em casa Deve tá achando que eu sou otária Jonatas Kep, o número um de Recife Oi meu ex-amor, tô te ligando pra falar de nós Já que ela tá do lado, aproveita e põe no vivo a voz É bom que ela escuta e não repete o mal que eu te fiz Você não merece ser mais infeliz Não merece que repita o que eu fiz Você estabelece o medo, então procura evitar Pois outro igual a ele você não vai encontrar Tô aqui pra provar Ele não merece alguém que não o ame Ele não merece alguém que eu faça infeliz Valoriza ele, senão ele sumir Eu não valorizei e perdi Ele não merece alguém que não o ame Ele não merece alguém que eu faça infeliz Valoriza ele, senão ele sumir Eu não valorizei e perdi Valoriza ele, senão ele sumir 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 Oi meu ex-amor, tô te ligando pra falar de nós Já que ele tá do lado, aproveita e põe no vivo a voz É bom que ele escute e não repete o mal que eu te fiz Você não merece ser mais infeliz Não merece que repita o que eu fiz Você sabe, ela é sumento, então procura evitar Pois outro igual a ela você não vai encontrar Tô aqui pra provar Ela não merece alguém que não a ame Ela não merece alguém que a faça infeliz Valoriza ela, senão ela sumir Eu não valorizei e perdi Ela não merece alguém que não a ame Ela não merece alguém que a faça infeliz Valoriza ela, senão ela sumir Eu não valorizei e perdi Oh, 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 oh A Vini, Vini e a Tayara Jonatas Kep, o número um de Recife Banda bandida E Vini, oh, oh, oh Meu coração não sabe te esquecer É a verdade, você tem que saber Me arrependo do que fiz Eu quero voltar atrás Eu te juro que não erro mais Os teus beijos ficam na memória Te peço, meu bem, que não vai embora Vou fazer o que eu não fiz Vou querer te ajudar O homem que sou hoje só quer te amar Para, não me desculpa, saia dessa casa Não me faça promessas, vai embora Para, para, então para Você mente Toma vergonha agora e vê se aprende Pra mim não tem perdão, problema Do que sente Do que sente Então para Meu coração não sabe te esquecer É a verdade, você tem que saber Me arrependo do que fiz Eu quero voltar atrás Eu te juro que não erro mais Os teus beijos ficam na memória Te peço, meu bem, que não vai embora Vou fazer o que eu não fiz Vou querer te ajudar O homem que sou hoje só quer te amar Para, para Não tem desculpa, saia dessa casa Não me faça promessas, vai embora Para Então para Você mente Toma vergonha agora e vê se aprende Pra mim não tem perdão, problema Pra mim não tem perdão, problema Do que sente Do que sente Então para Não tem desculpa, saia dessa casa Não me faça promessas, vai embora Para Então para Então para Então para Você mente Toma vergonha agora e vê se aprende Pra mim não tem perdão, problema Do que sente Do que sente Então para Jonatas Kep O número 1 de Recife Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte-se e depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração quando o meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me A favorita Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração quando o meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Raquearam-me 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 Dizendo ainda te amo Te amo Te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me 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 Se acaso de madrugada Saquearam-me Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo Te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me 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 Hackearam-me Jonatas Kep, o número 1 de Recife Esse seu coração frio e beijo quente Tá dando um choque térmico na gente Com tanta esquenta e esfria nosso clima varia Já, já eu fico doente E sempre que um solta o outro prende Se um tá de boa o outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente, ele sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo, não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Se for pra voltar de novo, não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Priscila Sina Esse seu coração frio e beijo quente Tá dando um choque térmico na gente Com tanta esquenta e esfria nosso clima varia Já, já eu fico doente E sempre que um solta o outro prende Se um tá de boa o outro é briga e sai da frente Eu quis estar presente, ele sempre é ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo, não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Se for pra voltar de novo, não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Priscila Sina Jonatas Kep, o número um de Recife Eduarda Mais uma vez, acreditei no amor Quebrei a cara A gente mulher é besta demais Um simples te amo e a gente cai De homem pra homem só muda o endereço É barca furada, é tudo do mesmo jeito Prometem dar o céu e o coração Mas o fim é tudo uma ilusão Essa é a última vez Que a sua traição me deixou arrasada Porque dessa vez Nem pintado a ouro você volta pra casa Fique aí onde você está Porque as suas coisas vão mandar levar Eu não te quero mais não Eu não te quero mais não Eu te avisei que um dia ia te deixar Chegou a hora da minha decisão Eu não te quero mais não Eu não te quero mais não Eu te avisei que um dia ia te deixar Chegou a hora da minha decisão Eu não te quero mais não Eduarda Mais uma vez, acreditei no amor Quebrei a cara A gente mulher é besta demais Um simples te amo e a gente cai De homem pra homem só muda o endereço É barca furada, é tudo do mesmo jeito Prometem dar o céu e o coração Mas o fim é tudo uma ilusão Essa é a última vez Que a sua traição me deixou arrasada Porque dessa vez Nem pintado a ouro você volta pra casa Fique aí onde você está Porque as suas coisas vão mandar levar Eu não te quero mais não Eu não te quero mais não Eu não te avisei que um dia ia te deixar Chegou a hora da minha decisão Eu não te quero mais não Eu não te quero mais não Eu te avisei que um dia ia te deixar Chegou a hora da minha decisão Eu não te quero mais não Jonatas Kep, o número um de Recife